E transitando no meio da cultura, a gente encontra Edna Alves, que é arte educadora e, além de tudo, contadora de história. Eu quero que ela conte a história dela pra gente e pra vocês. Bem, a nossa história começou aqui no Pontinho de Cultura em 2009, quando ganhamos o prêmio Pontinho de Cultura pelo Ministério da Cultura. Eu sou professora e, nas minhas horas vagas, é que eu ia mexendo com os fuxicos. Então, tenho muitas amigas que são costureiras e elas me cediam retalhos. Aí foi a partir daí que eu comecei a fazer. E, de início, eu presenteava as amigas, as irmãs. Tem muitas amigas que têm chaveiros meus. E, de início, eu acho que é um pouco de tempo. Nós estamos bastante felizes pela oportunidade de termos representado o Limoeiro e, sobretudo, o colégio dentro das iniciativas do Governo do Estado de Pernambuco, através da Secretaria de Meio Ambiente. Essa oportunidade veio em razão de um projeto desenvolvido pela escola no parâmetro de trabalhar a consciência ambiental. O meu trabalho é uma caminhada já de 14 anos. Então, eu percebo agora, dentro da minha cidade, da minha região, uma busca, um valor muito grande. Até você acredita que está percebendo também que, antigamente, a gente não percebia tanto esse valor, até mesmo nas novelas e hoje você vê quadros belíssimos, contemporâneos, super modernos. Legenda Adriana Zanotto Sem dúvida nenhuma, Marcelo, vocês, através da TV Trapuá, estão tendo a oportunidade de fazer um registro, eu posso dizer, único, né? Aqui no Galpão das Artes, que estamos inaugurando o Ponto de Memória, isso nos deixa muito felizes. E há uma exposição aqui de artistas, valores nossos, né? E municípios vizinhos também, porque não existe fronteira para as artes, né? Existe uma transformação cultural, o Pontinho de Cultura e o Ponto da História. E quem vai falar isso para a gente é o Fábio André, que sabe tudo e é o cara que está regendo o Galpão das Artes há tanto tempo. Fábio André, o microfone é todo teu. Pontinho de Cultura, ações direcionadas para a criança. E melhor ainda, depois de uma longa pesquisa sobre ludicidade e com este olhar direcionado para alfabetizar esteticamente o que a gente considera que a criança precisa, enquanto direito, né? Direito principalmente previsto no ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Toda criança tem o direito de brincar. Então, com esse pensamento, começa uma sequência de brinquedos tradicionais serem relidos, fazendo releituras através de artistas, de artesãos. E a partir daí surge um edital do Ministério da Cultura, um outro edital, que é o de ponto de memória. E foi com esse ganho dos brinquedos que a gente conquista o ponto de memória. E você deve estar, no mínimo, muito feliz, né? Com certeza, Marcelo. Agradecer a TV Trapuá, dizer que o trabalho é sério, ele tem uma sintonia com o registro. E por falar em memória, nada melhor do que a web para garantir. TV Trapuá, uma garantia de qualidade. Bem, a tortilha mexicana, a doce, a gente tem a opção de salgado, mas agora eu preferi fazer o doce para mostrar a diversidade da cozinha, que está sendo oferecida hoje no Galpão das Artes, que é uma comedoria recente, mas que já funciona há quatro anos, mas foi se aprimorando, trazendo pratos internacionais para oferecer no período do festivo aqui em Limoeiro. Circulando, circulando, a gente veio aqui procurar um outro artista que chegou quase no final. Bolinha, bolinha. Explica pra gente a tua arte. Oh, rapaz, olha, isso é uma coisa que eu amo, essa arte. Isso aí saiu assim, eu, uma ligeira assim, mini biografia. Eu, gerente do Bandepe, ou melhor, funcionário do Bandepe há 30 anos, fui gerente de 18 anos e me aposentei. Então eu procurei resgatar e fazer esse trabalho, isso é um resgate da minha adolescência. Quando eu era adolescente, eu trabalhava com madeira, eu tinha minha oficina e desenvolvia trabalhos assim, fazia caminhão, fazia uns bonequinhos, como se fosse o passageiro do caminhão, entendeu? Sim, então foi quando eu cheguei na idade, 18 anos, fui para o banco, aí isso ficou hibernado dentro de mim. Quando eu, 30 anos depois que eu me aposentei, aí eu botei para fora, resgatei isso. Então hoje é uma coisa que eu faço, assim, que eu gosto, e como se fosse uma terapia. E eu levei até assim, digo, vou fazer uma terapia para não ficar parado, mas só que a coisa realmente deu muito certo. Nesse momento a gente entende que manter esse espaço, que era um armazém de algodão e passa agora a ser um espaço cultural e com alguns títulos, com alguns prêmios, isso nos deixa, assim, felizes demais. A grande ênfase na Rio Mais 20 foi, sobretudo, o que fazer localmente para fazer com que o nosso povo agregue conceitos, agregue valores e passe a viver dentro de uma visão sustentável. Portanto, o grande caminho é exatamente fazer com que haja uma discussão de como transformar a nossa realidade local aproximando-se mais dessa conscientização, como dizia o filho do então Jacques Cousteau. Ele dizia que o meu pai me ensinou que nós não podemos jamais preservar algo sem conhecer, sem amar. Boa noite a todos. Primeiramente, dizer que é um prazer para a gente, Rosely, ter você aqui mais uma vez, expondo aí esse material que nos invaidece de uma forma positiva, em saber que esse espaço, ele não é só direcionado ao teatro, talvez como muita gente imagine, mas é um espaço que é eclético no sentido de todas as artes, quando são reunidas, e você tem a felicidade de nos proporcionar presentes maravilhosos como estes. Ele é uma figura de uma sensibilidade incrível, de uma paciência, assim, invejável, e eu queria ter essa tranquilidade que ele tem. Um músico de uma qualidade, assim, primorosa, e eu gostaria, Helder, que ele fosse o nosso primeiro artista para fazer parte dessa memória. A noite de hoje é dedicada a Laurizão Barro. Toda a minha visão é catingueira, minha sede é de água de quartinha, sou o fantasma das casas de farinha, pedaço de fita em meio de feira. Há vibalas que tem mira certeira num cordel de palavra incandescente, sou a presa afiada da serpente que cochila nos pés do cangaceiro. Essa noite eu retalho o mundo inteiro com a peixeira amolada do repente. A onda bateu no barco, o barco se balançou, a onda bateu no barco. Eu atirei a pedra na água, a onda se formou, a onda bateu no barco, o barco se balançou, a onda bateu no barco. Eu atirei a pedra na água, a onda se formou A onda bateu no barco, o barco se balançou A onda bateu no barco